E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que é um dia de entrega nessa quarentena Do momento que eu estou saindo de casa, tô em casa, até o momento que eu vou estar voltando pra casa Então fica até o final, porque o vídeo de hoje vai ser top Vou começar mostrando a vocês a minha organização do meu Freezer E como que eu monto a minha rota, bora lá? Então galera, esse aqui é meu Freezer, tá tudo sacado já, só partir pro abraço, né? Tem alguns sacolhas a mais, sempre sobra Eu sempre levo algumas unidades a mais, porque tem sempre algum cliente que esquece ou demora pra fazer o pedido Vou mostrar pra vocês como que é o meu gelo O meu gelo é assim, tá vendo? Eu não uso cubo, eu não uso gelo seco Porque eles acabam estourando o sacolé Eu tiro ele do saco, né? E ponho no isopor Agora, bora pra rua, gente Então gente, cheguei na minha entrega, na minha terceira entrega Sempre com máscara É muito ruim pedalar com essa máscara, muito ruim Porque a gente, pelo menos eu, né? Faço muito esforço Aí é muito difícil respirar Sempre com material de proteção Álcool em gel As ruas estão bem desertas Porém tem muita aglomeração ainda, infelizmente Tem muita gente em bar, tem muito churrasco Deu uma diminuída e tão Diminuiu bastante Porém tem muita aglomeração Muita gente sem material de proteção Muita gente, muito idoso na rua Muito, muito idoso Não tem mistério, gente Então bora lá pra minhas entregas Usando o álcool em gel, né? Que não pode dar mole E fique em casa, viu? Se possível Parei agora pra fazer uma observação Olha o que aconteceu com o meu brownie Pra quem não sabe Eu vendo brownie só colher, né? Esperar o carro passar Passa, carro Virou Mas olha o que aconteceu com o meu brownie Eita, remix Com o meu brownie Vou te mostrar, olha só Virou um omelete de brownie Isso não estava no esquema Eu fiz isso aqui no dia Hoje, no caso Fresquinho Botei bonitinho, arrumadinho Quando eu fui ver Omelete de brownie Caraca, hein? É muito triste, né, gente? Quando isso acontece Mas fazer o que, né? Às vezes o sacolé estoura Às vezes os brownies Se esmagam Mas faz parte do ofício, né? A gente não pode desanimar Temos que manter o foco Bora continuar nossas entregas Vai dar oito horas da noite Abaixei a máscara pra falar Pra mim, de certa forma Não teve muita diferença A quarentena Porque, pra quem não sabe Vendo o sacolé, né? Como eu falei E eu já tenho muito cliente O que me afetou mais Foi as encomendas de festa O caliente fixo Mas em relação Às entregas Tá normal Mas, enfim A única diferença Que eu notei Foi A proteção, né? O álcool em gel A máscara A higienização Mas é isso, gente Não tem muito mistério No meu dia de entrega É bem simples Levou Pediu, levou Entregou Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo O que vocês acharam do vídeo Não esqueça de deixar o teu like E Seria muito bom Se vocês comentassem aí embaixo Como que está A quarentena de vocês Mas é isso, gente Eu vou Desligar Antes que eu Sofra um acidente, né? Eu sou um menino Muito sagaz Mas É bom evitar Tipo um velhinho Agora na minha frente Atravessando na rua Que era passar na quarentena Tchau, gente Muito obrigado a todos Por assistir o vídeo até o final E agora é hora de descansar um pouco Valeu